É a rodinha que eu falei, leste, poxa, ninguém entendeu ainda, mano, ninguém vai entender. E aí, Paulão, estão esperando quem, pra avaliar? Quem, você acha? Pelanca, né? Zé Pelanca. Zé Pelanca. E aí, Pelanca, acabou de chegar? Pena que não aparece a hora aqui. Mulher! Trampo finalizado, deixam. Agora é nóis, só.